Música Meus amigos, hoje começaram mais do que eu precisar pra vocês Aqui mano, no canal Vila da Rota Cala só a boca Cala a boca, idiota Rapaziada mano, hoje é isso mesmo que vocês acabaram de ver E a XJ6 voltou pra casa E eu mano, vou mostrar pros meus amigos Que ela realmente voltou Porque mano, fazia muito tempo Dá um cortinho também? Dá um cortinho Ela deu mano Mano, o bagulho na neutra Calma Mano, o bagulho é alto pra caramba rapaziada Segura aqui, vou mostrar aqui Na XJ6 realmente voltou da oficina depois de oito meses Vem mocinho, venha reto Vou tirar esse equipamento Vai, vem reto Vai, vem reto Vai, vem reto Vem vocês Vem, v service Zalco Mano, ela voltou e voltou para a oficina! Ela voltou, ela voltou e vai voltar para a oficina! Não vai voltar não! Agora vai voltar para o batalhão, está preso! Não, não está preso não! Ah não! Não está não! Primo do céu, a XJ6 voltou! Rapaziada, a XJ6 voltou! Tiago do céu, quanto tempo você não... É gostoso! Vai Gui, vai Gui, eu sei o que você quer, eu sei o que você quer! Rapaziada do céu! Mano, é nervosa! Está um pouquinho também? Quer dar uma? Quer dar uma? Eu sou o próximo! Ah, viu? Eu sou o próximo! Rapaziada do céu! Oh, faz quanto tempo que você não vê essas XJ6? Está nervoso! O que? Tem trichão aqui, trichão aqui, tem que fazer uma melodia! O que? O que? Ah! O que? 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 Certo! O que? O que? Então aqui o aquecimento 100 graus. Nossa, velha mais. Resfriar? Pô, é bonita, irmã. É bonita pra caramba, velho. Não, pra caramba. Rapaziada, uma coisa que eu quero fazer com ela. Sabe o que é? Cascarata ali na piscina. Cascarata. Cascarata, não sei de onde saiu, velho. É porque fazia o gassum, entendeu? Cascarata. É, isso, é verdade. Ô, fia, ô. Só deixa ligado assim, pode deixar. É, não. Já quer deixar lá perto, já? Não, melhor não, Gui, pode deixar aqui. É, não, melhor você ficar... Onde vai virar o motor? O cara reta aqui da curva do Mercado Livre e da piscina. Gui do Mercado Livre. Gui do Mercado Livre. Rapaziada, do céu. De lei. Boa, rapaziada. Mano, é verdade. Ô, fia, minha moto, você não assustou? Eu quero fazer uma coisa com essa moto. Eu quero pegar uma. Tô pegando a Birch já, tô fez. Ave Maria. Deixa eu colocar aquela aqui. Cala. Rapidão. Confia, pai. Eu já coloquei na da Bíblia. Então vai, então vai, vai. Vai, vai, vai. Não, Gui do Mercado, você vai colocar na mão na piscina. Vai, sai, sai, sai. Por que, né? Sai fora o seis, não? Por que você tá me arrumando a moto, Gui do Mercado? Tá me arrumando a moto, Gui do Mercado? Tira, Gui do Mercado. Tira, Gui do Mercado. Tira, Gui do Mercado. Tira, Gui do Mercado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Molhou a moto. Trincou o motor, já era. Gui do Mercado, você não tá me arrumando, Gui do Mercado. Nossa, eu não tô me arrumando. Gui do Mercado, tira. Tira, Gui do Mercado. Tira, Gui do Mercado. Vai, 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 vai. Mano, o Thiago é irritado, Gui do Mercado. Gui do Mercado, quebrou o escato, Gui do Mercado. Mano, eu acho que quebrou o escato. Opa, o escato calado aí, acelera. Acelera, acelera, tia. Tenta acelera também. Acelera aí, mano. Porque o chinelo é bom, o chinelo é bom. Olha esse cinema da vara aqui, rapazão. O cara caiu inteiro. Caralho, velho, velho, escabial. Quebrou. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tinha, não tava com o pregado, não? Olha lá, o escape. Olha lá, que furado, tipo chevette. Escape velho, como que novo mesmo. Deixa eu te falar. Cuidado pra entrar água, eu fiz brincando, viu? Se entra água ali, já era, da calça hidráulica. Já deu, já. Mas vai lá não, cara. Não, vai entrar sim, porque eu fui como a água. É, subir água pra ir pra lá. Pera aí, pera aí, vamos ver, vamos ver. Olha lá, a mão de luz acesa. Ixi, deu calça hidráulica. Olha lá, olha lá, a mão de luz acesa no painel lá. Vou até desligar. Fecha, fecha, fecha. Não pega não, a mão de luz acesa lá, desliga. Sai, bora. Onde eu vai, onde eu vai? Eu gostei. Vai cair. Onde eu vou, onde eu vou. Vai, 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 tira agora! Tira pela frente! Tira pela frente! Ô, louco, piado, o que aconteceu aqui? Foi errado, mano, foi errado, hein? Vai, 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 vai! O Chase vai, O Chase vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ô, Vezus! Vai ficar só narrando aí, vai lá, tira! Vai, vai! Mano, tem que pegar no dia em casa! Vem, cara, vem, cara! Boa, boa! Pera, pera, solta! Que legal esse vídeo, galera! Eu gostei demais! Vai, galera, um, dois, três! Força! Um, dois, três! Vai! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Excelente! Caralho, cara! Que louco, mano, que eu fiz! Agora o Renan toma pro outro lado! Não é verdade! Um, dois, três! Um pouquinho, que ela me enchia no saco aí! Aquele foi eu e eu falei! Vai, vai, vai! Ô, legal, hein, Thiago! Ai, de novo, não! Ô, cê deu até a luz no piso! Cê deu até a luz no piso! Cê deu até a luz no piso! Rapaziada do céu! Pera aí, vamos ver, Thiago! Ó o escape do Chevette aqui, ó! Vou ponhar no Chevette! Mano, agora ficou só o cano, o bagulho, rapaziada! Mano, olha aí esse vídeo! Mostrei pros meus amigos, deixei minha xijota só o cano e fiz cascarata! Cascarata! Ó lá que louco! Viado do céu! Olha isso aqui, mano! A rodo de volta precisa pra tirar a Thumb agora! Agora manda pra lá! Você tem três vídeos! Hein? Hein? Você tem três vídeos! Rapaziada do céu! Pô, legal a jota voltou, né, mano? Eu gostei, mano! Do jeito que tá indo, hein? Vai voltar rapidinho pra cima! Rapaziada, olha aí! Pode ter dez quilômetros rodado, mas a mesma coisa que acelerou aqui, a mesma coisa que não dá cinco mil quilômetros! Ô, louco, meu! Esse jota é zero, ó! Vamos ver quantos km tem aqui, ó! É que não anda, só acelera parada! Mais hora limitado do que o robô de volta! Olha aqui, ó! Quinze mil ganhens! Essa moto tem que tá... Tem que ter um orímetro, né? Tem que marcar por hora, não tem que marcar por quilômetro! Mas tá bom, Léo! É que tem... Tem mais hora limitada do que o robô de voo! Eu já entendemos, Boquinha! Pode não, Boquinha! Não entendi de novo! Só duas aí, tá bom! É, então! Falou, entendeu? Olha lá o burro lá, ó! Aqui que é, ó! O robô de voo! Ah, meu Deus do céu! Fala mais uma vez pra ele entender! Fala mais uma vez pra ele entender! Nossa, velho! Nossa, entrou mesmo, Léo! É verdade! É verdade! Mas isso aqui é o óleo... Isso aqui é o óleo! Não, ó! Não, ó! Isso aqui, ó! Eu vou dar um conselho de vocês que aconteceu comigo! Nunca coloque o seu dedo aqui! Nunca! Por quê? Porque o dia que o meu pai falou pra ele... Não pode colocar o deoro que eu coloquei e quebrou! 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 Sabe quanto custa o cilindro MSD? 600! Tira a mão daí! Vamos tirar a mão daqui! Eu boto o dedo aqui também! O cilindro mestres! Cilindro mestres! Rapaziada, então é isso, mano! Minha XJ6 voltou pra casa! Aqui está ela e meus amigos bocos apreciando minha bela XJ6! Quem gostou? Não, bonita pra... Uhul! Estourou! Não quebrei nada, não! Pronto! Não! Ela estava parada! Ela nunca veio pra casa! É a primeira vez que ela está vindo aqui, ó! Não, mano! Acho que não! Sabe por quê? Minha XJ6 nunca veio pra cá! Nossa! E já mora aqui um ano já! Nunca esteve aqui? Nunca! É a primeira vez dela! Leve pra conhecer a casa! Vamos, XJ6! Vamos conhecer ali, ó! Aqui é piscina! Tem que comprar moto, tem que pagar imposto! Tá louco! Tá louco pagar! Aí, mano! Então é isso, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like, mano! Se você gostou do lado dele aqui que ela colocou! O que você vai tirar da ordem nela? Jans! O que você vai tirar da ordem nela? Vou! Coronado, vou! Eu vou deixar um dia! Eu quero ver, então! Agora tá só o cano! Ó, você acabou de fazer a carteira de habilitação! É mesmo! Se pegar, primo, o que acontece? Se pegar, já fica sem habilitação! Ah, eu dou fungo! Ah! Ah! Desse jeito! Ó, Coronado! Bracinho de acaré! É! Bom, gente! Vou deixando o pijama pra quem você gostou! Deixa o like! Valeu! Falou e fui! Tchau, tchau!